Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Juliana Abelha aqui juntamente com a minha esposa Cátia para mais um vídeo aí para vocês e hoje a gente vai mostrar aqui uma colhetinha dessa colmeia a gente está dando uma finalizada na colheta aqui né na florada do café finalizando para a gente fazer os manejos pré-safra então agora a gente está baixando bem as colmeias algumas colmeias que não desenvolveram tanto colhemos já, já estão bem baixas com duas melgueiras, com uma melgueira essa aqui, a última vez que a gente fez uma revisão ela estava com duas melgueiras para opercular e a gente colocou uma vazia embaixo por que eu estou fazendo um vídeo dessa colmeia aqui gente? essa colmeia, a gente fez um demarré invertido embaixo era tudo favo torto, favo velho que entrou, foi uma captura lá no barracão né então o que a gente fez? jogou um sobrenim, jogou a rainha para cima fez a alimentação tirou aquele favo tudo velho, 100% os de baixo então ficou 100% novo né e aí a gente tem todo o passo a passo aí no nosso canal e aí a gente entrou com a alimentação né e aí quando chegou a florada a gente só foi botando material para cima ela estava com 5 melgueiras a gente colheu duas colhemos duas na verdade ela estava com 4 melgueiras colhemos duas deixamos duas para acabar de opercular voltamos com outra que foi essa aqui vazia e colocamos aqui no dia da colheita a gente não conseguiu gravar que a gente estava muito na correria não conseguimos gravar o vídeo mas hoje a gente vai fazer aqui uma colhetinha acredito que já está bem operculado já esse mel já estava bem finalizando não batimos fumaça ainda não meximos na caixa mas vamos ver também se as abelhas não chuparam também né é, a gente teve 15 dias de chuva aqui não é que foi 15 dias direto né mas foi 15 dias de chuva aí galera o que acontece muitas pessoas falam de tela excluidora aqui nessa colmeia eu usei tela excluidora acima do ninho direto acima do ninho direto então é mas a opção é de cada um né deixa eu pegar o meu saco a quadro pode acontecer já desse enxame já tem enxameado também né a taruíra já saiu mandada ó já estava até puxando na tampa ó estava puxando na tampa já já trouxemos uma uma melgueira vazia na verdade com cera já puxada ó já tudo com cera puxada se haver necessidade a gente já pensou tiver as três cheias vai dar uns 36 quilos 36, 39 quilos aí ó já está maduro até os da lateral ó maravilha né essa aqui foi a cera violada colocada 10 de setembro cera violada quadro novo essa comé a gente colheu já aproximadamente 23 quilos de mel se as três estiver cheia se as três estiver cheia vai dar vai dar mais? vai dar 60 quilos de mel dá não dá? eu procurei os 50 quilos quantos quilos cada melgueira? 12, 13 quilos então 13 quilos 5 melgueira 59 não passa maravilha hein gente esses quadros foi feito foi colado cera e esticado arame dia 10 de setembro ó novinho os quadros ó a gente fez assim no meio da florada já estou vendo que o que é de baixo parece que não não percolou tem muita abelha hein o que que aconteceu ó a chuva elas chuparam tá elas chuparam é um pouco de mel tá gente a gente estava aberto é inclusive embaixo embaixo não está percolado foi por questão de chuva não ia dar umas 3 mil guias mas está ótimo tá pra mim só agradecer a Deus mesmo está uma maravilha vamos ver aqui como é que está olha o tanto de abelha muita abelha deixa eu mostrar aqui elas estão chupando ou estão colocando elas estão chupando né a gente simula um incêndio e tal o que que eu vou estar fazendo aqui ó aqui como tem muita abelha a gente vai ter que colocar é essa melgueira aqui ó mesmo que elas não não trabalhem no essa melgueira eu vou ter que deixar ela aqui para as abelhas trabalhar por questão de espaço temperatura porque o que que acontece gente as vezes você vai numa uma colmeia e faz a limpeza tirou tudo vai deixar um pouquinho maior tirou tudo né o que que acontece você volta lá essa abelha sumiu temperatura né temperatura falta de espaço abelha se coloca fora aí por que que foi embora o urso foi lá pegou o mel todo e não deixou espaço vamos pegar mais um par 9 e 4 quadrinho novo vantagem da tela excluidora é essa tá galera aqui vai dar um baldinho 23 quilos né 23 a 20 quilos 25 né só gratidão a gente vai dar uma catada aí mostra pessoal uma com uma melgueira uma com duas lá em cima lá as caixas tudo com três lá em cima nem dá pra ver com o mato com a chuva bonito agora esse período agora pra que hora já vai crescendo rápido tomar conta a piada a paisagem que linda que ficou tudo verde beleza galera tô dando a catada aí tamo junto vão aí acompanhar o nosso canal ativar o sino pra gente pegar o manejo pra essa bossapra tá que a gente vai ter uma silvestre lá pra final de dezembro início de janeiro então a gente vai reformar essas comédias já pra pegar a próxima florada multiplicação produção de rainha beleza tamo junto vem fazer parte da família Juliana Abelha se inscreve e deixa o like aí deixe Obrigado.